Este é um exercício da plataforma Ken Academy e pedem-nos para mover o ponto para o 1 na reta numérica. Nós temos aqui este ponto verde e nós podemos mover este ponto para o sítio que nós quisermos. E nós queremos identificar aqui nesta reta o sítio onde está representado o número 1 e colocar lá este ponto. Como sempre, encorajo-vos a pararem o vídeo e a pensarem sobre isto sozinhos. Eventualmente podem apontar o sítio onde acham que está o 1 e depois podemos fazer jones. Então, a primeira coisa que nós queremos perceber é o que é que significam aqui estas marcas. No fundo, qual é que é a distância entre cada uma destas marcas? E nós sabemos que aqui está o 0 e aqui estão 7 quartos. Então, podemos pensar assim, ok, nós temos de andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 marcas para chegar aos 7 quartos. Temos de avançar 7 destes intervalos para chegar aos 7 quartos. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que cada um destes pedaços representa 1 quarto. Então, aqui testamos em 0, aqui estaríamos em 1 quarto, 2 quartos, 3 quartos, 4 quartos, 5 quartos, 6 quartos e 7 quartos. Cá está, os 7 quartos. Quer dizer que estamos a fazer progressos. Cada um destes intervalos representa 1 quarto. Então, se cada um destes intervalos é 1 quarto e nós queremos pôr esta bola verde no ponto que representa 1, Então, aqui temos 1 quarto, aqui temos 2 quartos, aqui 3 quartos e aqui 4 quartos. 4 quartos é a mesma coisa que 1. Então, é aqui que deve estar o 1. Então, nós vamos pegar nesta bola verde e vamos colocá-la aqui. Aqui, vamos colocá-la aqui. Aqui é a posição na reta numérica que representa o número 1. E é aqui que nós deixamos esta bola. Reparem que nós só soubemos que esta distância aqui era 1 quarto porque contámos estes passos e quando chegámos aqui, tínhamos 7 destes passos. Se este ponto aqui são 7 quartos, quer dizer que isto é 7 vezes 1 quarto. No fundo, quer dizer que nós temos a andar 7 quartos para chegar aqui. E, portanto, concluímos que cada um destes passos era 1 quarto. Depois, vamos identificar o ponto 4 quartos, que é a mesma coisa que 1, que é este. E é aqui que nós vamos deixar a bola. Muito bem, vamos fazer mais um. Então, aqui neste exercício, mais uma vez, pedem-nos para mover o ponto para o 1 na reta numérica. Ou seja, temos de colocar este ponto no sítio onde nós achamos que está representado o 1 nesta reta numérica. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem fazer sozinhos. Tentem indicar aqui, num dos pontos desta reta, aquele que vos parece ser o ponto onde deve estar representado o 1. Então, de certa forma, este problema é mais simples. Porquê? Porque nós sabemos que daqui aqui vai um sexto, porque aqui está representado o 0 e aqui está representado um sexto. Então, nós podemos pensar assim, ok, muito bem, se aqui está o 0, aqui nesta posição, então aqui vai estar um sexto, aqui vão estar dois sextos, aqui três sextos, quatro sextos, cinco sextos e seis sextos. Seis sextos é precisamente 1. Seis a dividir por seis é 1. Portanto, é aqui a posição de número 1 nesta reta numérica.